Olha, Wanderlei, até falando aí para o craque palmeirense, pegando carona no que o Bruno disse, a gente não pode esquecer que o primeiro mandato do Paulo Nobre foi grotesco, né? Houve contratações absolutamente inapropriadas, aquele caminhão de argentinos que veio para o Palmeiras e ele só se sustentou pelo dinheiro que o Paulo Nobre tem, ou seja, o Paulo Nobre aportou um capital no Palmeiras e o Palmeiras conseguiu se manter e respirar por conta, como você bem disse, da composição financeira que o Paulo Nobre possui. Mas você está levando em conta que na primeira administração ele não tinha dinheiro nenhum em caixa lá no Palmeiras. Não, mas então... As verbas de TV, tinha tudo adiantado, tinha sido adiantado. Então, o que acontece? O caixa vazio, zerado. Exatamente. Aí teve que contratar um monte de... Exatamente. Então, fazendo um paralelo com o Gagliotti, ou seja, o Gagliotti não tem, não é, pelo menos o que se sabe, o Fred pode até dizer melhor do que nós, uma composição financeira tão robusta, tão qualificada, tão avantajada como o Paulo Nobre possui. Ou seja, então, ele na verdade precisa desse dinheiro em caixa para poder trabalhar e fazer sua gestão. É muito prematuro a gente fazer uma comparação nessa altura do campeonato. O cara assumiu agora. Então, precisa dar um tempo para ele poder desenvolver a sua atividade como gestor. Mas que o Paulo Nobre, no seu primeiro mandato, não fosse o aporte de capital próprio que ele fez no Palmeiras. E ele assumiu aqueles argentinos e disse, não, eu contratei mal, vou pagar, eu pago. Opa, é difícil você ter dirigente no futebol que entre, como o Paulo Nobre entrou, e tenha tanto dinheiro para poder bancar. Então, fique bem claro isso, entendeu? E é difícil para um presidente recém-chegado substituir o Paulo Nobre. O Paulo Nobre é que nem o Rogério Senne, o Paulo Nobre é que nem o Tite. É muito difícil você substituir, porque na segunda gestão ele fez um grande mandato. Palmeiras é o que é, sem dúvida, por conta dos acertos da segunda gestão, que foram respaldados pelo aporte financeiro, eu repito, da primeira gestão. Então, o Gagliotti precisa desse dinheiro. É muito difícil abrir mão do dinheiro da Crefisa. Só que não pode esquecer, né, Mandelê, que o Gagliotti fazia parte da gestão. Exatamente. Sabe muito bem. Eu acho o seguinte, aquilo que a gente falou há 20 anos, seguramente, ou se você lembrar o que você falou há 20 anos e chegar ao dia de hoje, você pode reafirmar aquilo que você falou há 20 anos, ou mudar o que você falou há 20 anos. E as coisas mudam. Sem dúvida. Então, com relação a esse assunto, eu posso mudar de opinião amanhã. Mas o Paulo Nobre foi um bem para o Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Com esse aporte financeiro, foi o presidente dos sonhos de qualquer equipe, gostaria de ter, alguém com esse amor pelo clube e com um talão de cheque tão poderoso. Ele foi determinado. E com um talão poderoso. Mesmo fazendo coisas erradas. Mas não importa, mas foi um bem para o Palmeiras. Agora, virando a página, hoje, vamos reconhecer, amanhã nós podemos mudar de opinião. A Crefisa, hoje, é a patrocinadora dos sonhos de qualquer clube de futebol. Hoje, amanhã, você não sabe o que aconteceu, aconteceu, porque a gente não está vendo as coisas lá dentro. O Fred respira lá, mas ele não entra na sala lá dentro. Não está vendo a papelada em cima da mesa, está certo, Fred? É isso? É isso. Mas, de longe, você olha, é a patrocinadora dos sonhos. E você não pode esquecer... Qualquer time brasileiro gostaria de ter essa retaguarda financeira. E você não pode esquecer da Arena, Vanderlei, que foi criticada por grande parte dos conselheiros. Boa parte, alguns da imprensa também criticaram esse modelo. E hoje, é o que dá o suporte, é a Arena dar o suporte. Mas ainda gera crítica dos modelos, sim. Gera crítica, mas, pô... André, quero ouvir.